Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Vamos às nossas manchetes. Renan Pontelli e Pastor Eliezer verificam muitos problemas de infraestrutura nos bairros Jamildo Alibi e Papa João Paulo II. Vereadores vão pedir providências ao Poder Executivo. Dezessete times de Tupã e região participam da primeira Copa Sândalos de Futsal que começa nesta quarta-feira. Superintendente da Caixa Econômica explica quais trabalhadores têm direito ao saldo das contas inativas do FGTS e como receber esse dinheiro. Em Tupã, são 12.152 pessoas. Também nos bairros Jamildo Alibi e Papa João Paulo II, moradores participaram de uma palestra com o tema Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizado pela Prefeitura e o vereador Eduardo Edamitsu acompanhou os trabalhos. Você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Todas estas informações você acompanha agora no TV Câmara Informa, que já está no ar. Os vereadores Renan Pontelli e Pastor Eliezer foram procurados por moradores preocupados com a situação nos bairros Papa João Paulo II e Jamildo Alibi. Acompanhados da TV Câmara foram até o local e encontraram mato alto, buracos, além de uma grave situação no complexo poliesportivo da Nova Tupã. A pista de atletismo está com muitas erosões e problemas com o escoamento das águas das chuvas. Os vereadores foram até lá e vão pedir providências. Reportagem de Glaucio Tolentino e imagens do cinegrafista Claudemir Francisco. Buracos no asfalto e mato alto. Essa é a situação de algumas ruas dos conjuntos habitacionais Papa João Paulo II e Jamildo Alibi. Em visita aos bairros, os vereadores Pastor Eliezer e Renan Pontelli percorreram várias ruas para verificar a situação real da região. Hoje nós estamos com o vereador Pastor Eliezer, estamos vistoriando vários locais. E viemos aqui no Jamildo Alibi, João Paulo II, fazer uma vistoria. E o que nós percebemos é mato alto, o mato está muito grande, as ruas sujas. É claro que a cidade é grande, tem vários locais para cuidar. Mas aqui é um local carente, aqui se eu não me engano é um local onde tem mais crianças por residência. Um local que precisa de uma atenção especial. Então a gente pede aí para o prefeito, para o vice, para que dê uma olhada especial para esse local. Faça uma limpeza aqui, um mutirão de limpeza nesse local. Também viemos aqui, quero parabenizar o Pastor Eliezer pela indicação. O escoamento de água aqui, tem até uma galeria feita, mas o escoamento, a água não vem para essa caixa onde foi feita. Ele fez a indicação, a indicação foi aprovada por todos os vereadores, inclusive o pessoal da prefeitura está até aqui já analisando o caso. Nós estávamos passando aqui, junto com o nobre vereador Renan Pontelli, dando uma volta aqui nessa redondeza. E eu fiz uma indicação aqui, que já foi aprovada na Câmara, a situação aqui deste local é realmente caótica. O mato aqui está muito alto também, animais mortos sendo jogados aqui, porque o alambrado está arrebentado. Então vamos dar uma atenção especial para esse espaço que o Poder Público oferece, mas hoje praticamente sem condição de uso e é isso que nós pedimos. Já no Complexo Poliesportivo da Nova Tupã, a situação também é preocupante. A pista de atletismo está com diversas erosões, dificultando o treinamento dos atletas da cidade. Através da indicação aprovada pela Câmara Municipal, o vereador Pastor Eliezer está buscando uma manutenção em toda a praça esportiva. Nós temos aqui esse Complexo Poliesportivo da Nova Tupã, que é o único prédio que a Prefeitura tem aqui para dar assistência a essas crianças, a esses adolescentes, a esses jovens, que já usa aqui, mesmo nessa situação eles já usam. Mas nós estamos mostrando que a situação aqui não tem estrutura, a pista está com a erosão enorme, aonde nós estamos mostrando nas imagens. O campo não pode ser usado na sua totalidade, porque está com um formigueiro enorme. Nós temos visto que o alambrado do ginásio está arrombado. Então aqui há uma preocupação muito grande. Nós temos o Cid que faz um trabalho aqui voluntário, e não ganha nada para isso, mas infelizmente é uma pessoa voluntária, que tem boa vontade, mas o poder público não dá estrutura para ele poder desenvolver o projeto que ele já faz aqui. Então eu acho que o mínimo que nós precisamos é dar a estrutura para que os projetos possam ser desenvolvidos. E a gente pede, eu juntamente com o vereador Renan Pontelli, que está me acompanhando aqui, a gente pede para que os olhos do Executivo, do Poder Público, estejam voltados para essa região. Traga projetos para cá. Nós precisamos, esse lugar precisa ficar aberto o dia inteiro. É o dia inteiro que precisa ficar aberto. Por quê? Porque as crianças que estudam de manhã, às vezes ficam ociosas à tarde. Nós demos uma volta aqui pelo bairro, vimos crianças ociosas, crianças na rua. Então se nós tivermos projeto aqui o dia inteiro, isso vai ajudar a tirar mais essas crianças, adolescentes da rua. Então a situação aqui deste local é realmente caótica. Que seja feita uma manutenção pelo secretário de esporte, pois nós viemos aqui quase agora uma hora da tarde, o ginásio está fechado. Eu acho que uma das maneiras de tirar as crianças das ruas é o esporte, a prática desse esporte. Por isso que nós incentivamos tanto o esporte. Então que se abra essa quadra para o pessoal utilizar, que se arrume esse campo para o pessoal aqui jogar futebol. Essa pista aqui de atletismo que seja corrigida, já que passar uma máquina aqui, pelo menos dá condição do pessoal vir brincar um pouquinho. A caixa de areia, dá para fazer uma caixa de areia, jogar areia nela. Então a gente vem pedir uma atenção especial para esse bairro, porque realmente precisa. E nós vamos estar ajudando o prefeito, auxiliando ele no que for necessário, para o bem de toda a população de Tupã. Como vocês puderam ver na reportagem, a situação do bairro precisa de melhorias. Devido a chuvas, devido a falta de manutenção, as ruas estão precisando de recapeamento, a pista de atletismo está com muitos buracos, ali fica difícil a prática esportiva. Os vereadores foram procurados pela população e desempenham a sua função, levar esses problemas até o Poder Executivo para que seja solucionado. Nós continuaremos acompanhando e assim que esse problema for solucionado, levaremos até você o que foi feito para resolver para aqueles moradores dos bairros que procuraram a TV Câmara para resolver essa questão. 17 times de Tupã e região participam da primeira Copa Sândalos de Futsal que começa nesta quarta-feira. Reportagem de Tiago Petenucci, imagens do cinegrafista Jonathan Barbosa. A abertura da primeira Copa Sândalos de Futsal será nesta quarta-feira, às 20h, no ginásio de esportes Elias Knaifes. Os organizadores já acertaram todos os detalhes do campeonato, que promete movimentar o setor esportivo em Tupã. Eu estou muito feliz pela procura dos empresários da cidade em nos ajudar nessa causa tão importante para o nosso futsal. Vamos agradecer o pessoal que está aqui com a gente hoje, do escape carijosa e do condomínio São Vicente, que estão nos ajudando na premiação dessa primeira Copa Sândalos. Então é isso, a gente conta com o apoio público-privado através do nosso vereador Renan, da Secretaria de Esportes, e com empresários da cidade que gostam, que apoiam e estão nos ajudando nessa Copa, nesse futsal. Tudo preparado, tudo pronto já, o ginásio é tudo revisado, as equipes tudo tranquilo. Fica o convite à população de Tupã. Quarta-feira agora, dia 22, às 19h30, a grande abertura da Copa Sândalos nessa quarta-feira, dia 22. Hoje nós estamos contando com 17 equipes, 12 equipes da nossa cidade, dentre elas o Mão Branca Delta, que é o atual campeão, e um dos favoritos, juntamente com Oswaldo Cruz, que recentemente foi campeão dos Jogos Regionais e terceiro colocado nos Jogos Abertos. A equipe de Coatá, que entra com a equipe que vem com o time Sub-21, que tradicionalmente tem ido bem nos Jogos da Juventude, a Copa Record. O Herculândia, que fez uma junção com o time lá de Pompeia, que é o atual campeão da Copa TV, tem. E a equipe do União de Acre, que tem todo o apoio da Secretaria de Esporte, do prefeito de Acre. E eles entram assim com os times aí, eu considero juntamente com o Mão Branca da nossa cidade, talvez os favoritos ao título. É importante, como o Eric anteriormente ressaltou, a ajuda privada no evento. Agradecer a Carazal, o Escritório Delta, o Escritório Contábil Líder, Faculdades Ezefap, Atitude Marketing, Rita de Uniformes Esportivos, dentre outros, ajudando a gente a realizar essa competição, e quem sabe, por que não, realizar outras, né, mais pra frente. A Copa é resultado da parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada. Eu acho que, pro nosso futebol, de salão, pra nossa cidade, pro esporte, eu acho que é ótimo. Eu, como já há anos já jogava bola, e eu estive assistindo à Câmara Municipal, e o Renan, nosso vereador, estava lá falando sobre a Copa Sândalos, e eu já tinha comunicado a ele que eu ia ajudar em alguma coisa. Então, eu estou representando o Autoescape, a Carijó, junto com o Nivaldo, do Condomínio Salmo Centro de Saúde. Eu conversei com o Nivaldo, e o Nivaldo também ficou animado pra gente ajudar. Bom, a gente vai apoiar, assim, na forma de troféus, né, eu acho que é importante os empresários da cidade, se ter essa consciência de poder, ninguém, eles chegam a gente, ninguém quer milhões. É uma ajudinha, que todo empresário que está na cidade deve prestigiar. Eu acho importante, né, a cidade está meio deixada às traças, então, eu acho importante os empresários se unir, e não ficar martelando que a prefeitura está com problema, está endividada, está, é a realidade. Mas acho que os empresários, quem pode ajudar, deve ajudar. Ajudar os vereadores, ajudar as secretarias, ajudar de uma forma geral. Eu acho que a ajuda de todos, se todos se ajudassem, seria bem mais fácil, na minha concepção. É isso que eu tenho a dizer. O Condomínio de São Vicente, sempre que for chamado, ou puder ajudar, estaremos de portas abertas, no mínimo, por uma boa conversa, e a gente, podendo ajudar, a gente sempre vai estar de portas abertas a ajudar. E eu e os meus sócios estão nesse mesmo pensamento. Apoiador do evento, o veranor Renan Pontelli, destacou a homenagem que será prestada ao ex-vereador Valmir Zorato. No dia 22, a quarta-feira, abertura. Na segunda terá três jogos antecipando essa abertura. E o que eu quero destacar é essa parceria público-privada, os empresários da nossa cidade, hoje está aqui o Mumu, está o Nivaldo, de pronto, já quiseram ajudar, eles se ofereceram, então é um ato muito importante, tem outros empresários também, como já foi citado, e eu acho que é assim que a gente sai da crise. O Brasil está em crise, as prefeituras estão todas em crise, mas nós temos que ter ideias, e nessas horas aí que surgem as grandes ideias para enfrentar esses problemas. E também a gente não pode esquecer do grande esforço do Hélique, do Ícaro, do Fabrício em fazer essa organização. Também temos lá a homenagem ao Valmir Zorato, o vereador popular Paçoquinha, gostava tanto do esporte da nossa cidade, está sendo homenageado nessa primeira Copa Sandros. E a gente quer convidar toda a população para comparecer, vá ao ginásio de esporte, os jogos serão de segunda, quarta e domingo de manhã, provavelmente aí os jornais vão estar divulgando a tabela, os sites também relacionados ao esporte. E o que for possível, a gente vai fazer para o esporte da nossa cidade, para a saúde, para a educação. A gente precisa não só do poder público, mas também do poder privado, de atitude, para que a gente faça de Itupã uma cidade melhor. O esporte itupãense é muito forte e sempre desenvolve uma série de atividades. Copas e campeonatos esportivos sempre recebem o apoio da comunidade. A Câmara Municipal, através de vereadores que incentivam o esporte, também apoiam iniciativas como essa. Os vereadores são procurados por esportistas e atletas e dão apoio a iniciativas como essa, de valorizar e incentivar a prática esportiva na nossa cidade. E você vai ver depois do intervalo. O superintendente da Caixa Econômica Federal explica quais trabalhadores têm direito ao saldo das contas inativas do FGTS e como receber esse dinheiro. Em Itupã são mais de 12 mil pessoas que têm direito. E também nos bairros Jamil do Alib e Papa João Paulo II. Os moradores participaram de uma palestra com o tema Declaração Universal dos Direitos Humanos. O vereador Eduardo Edamitsu acompanhou. E você vai conferir as vagas de emprego e a previsão do tempo. Nós voltamos já. E você vai conferir as vagas de emprego e a previsão do FGTS. E você vai conferir as vagas de emprego e a previsão do FGTS. E você vai conferir as vagas de emprego e a previsão do FGTS.